Começando mais um podcast com negócios diretamente aqui da Latam Retail Show 2024. Estou com o meu professor, o meu amigo Roberto Reck, meu mentor, parceiro de negócios aqui direto da Latam. E aí, Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast com negócios aqui diretamente de São Paulo. Mais uma vez, nós estamos na... Essa é a o que, Roberto? Terceira vez. Seja bem-vindo ao podcast com negócios, meu amigo. Legal, obrigado, Jean. É mais uma Retail. Todo ano ela se renova. Em busca de sites, de conhecimentos, ensinamentos. Esse ano a IA está mandando dados, Retail Media. E a ideia é essa, né? Vim aqui, pegar em sites. É cada ano que a gente vem, vê alguma coisa e no ano seguinte você reafirma isso. Fica mais forte, né? E aí você volta para a sua empresa e tenta adaptar, ver o tamanho da coisa, o que você pode inserir no dia a dia. Projetos aí de curto, médio, longo prazo, né? Vários exemplos de várias empresas, várias marcas junto, né? É muito conteúdo condensado em apenas três dias, né, Roberto? Eu vejo assim, a gente sai daqui meio tonto, né? Porque é muita coisa, né? Precisa depois parar e analisar caso a caso, né? É verdade, né? Ontem no palco principal nós tínhamos três palestras. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí você estava aqui, quando dava um tempinho, você passava para outra, né? Passava para outra, fotografava, tirava foto, né? Estava ouvindo um palco, né? Ouvindo uma palestra, tirando foto da outra palestra ao lado e trocando no fone de ouvido as palestras. É, aí você dizia, meu Deus, né? Ó fulano aqui, ó tem outro cara aqui. Pô, eu tenho que assistir esse cara, né? E todas as pessoas, né? Realmente que construíram, que fazem história no varejo, na indústria. É muito enriquecedor mesmo. Realmente vale a pena muito aí. Quem tiver a oportunidade, né? Participar da missão aí, Sebrae, Fecomércio. E não é só aqui, né? Todo, né? A participação, o grupo é muito bom, né? É importante ressaltar isso aí que você está falando. Porque não é só aqui, Roberto. Você lembrou uma coisa importante. Nós estamos falando. Essa missão técnica, né? Que é capitaneada pela Fecomércio, organizada pelo Senac, apoio do Sebrae, Mato Grosso do Sul. Então, ele é um pouco mais completo, né? Não se trata só da Latam Retail Show. São três dias aqui na Latam Retail Show, direto do Expo Center Norte aqui em São Paulo. Depois disso, nós vamos para mais dois dias de visita técnica, né? Que nós não chegamos lá ainda. E as visitas técnicas, talvez, sejam tão ou mais importantes que a própria Latam Retail Show. Que aí é na prática e tudo isso com a coordenação, né? Com a curadoria, a palavra certa é curadoria do professor Fred Alecrim e do professor Caio Camargo. Então, também tem as visitas técnicas, né, Roberto? Então, como é que você enxerga isso como oportunidade para as empresárias, os empresários que estão escutando o nosso podcast? É interessante porque a gente tem hoje, né, já tem a reunião pós-evento, né? Depois vai ter pós-visita técnica. Interessante, na NRF, esse ano lá em Nova York, numa reunião de pós-visita técnica, o Fred Alecrim falou de um livro, né, de feedback. Alguém comentou o feedback, ele disse, ó, melhor livro que eu vi. Preciso saber se estou indo bem. Já comprei na hora o livro, cheguei, distribui para toda a liderança, 32 livros que eu comprei. Montamos um programa, nós temos reuniões mensais agora, segunda-feira que vem vai ser a quinta reunião. Nós estamos em setembro, a quinta reunião de uma coisa que nasceu ali num bate-papo, né? E um insight da missão técnica, né? Exatamente isso. Então, é o todo, né? É o grupo, é a reunião aqui, são as palestras, são o Fred e o Caio, né? Então você está sempre, você está inspirado. Tem um ditado que eu gosto, cara, pô, você vai passar uma semana inteira em São Paulo? Tem mil coisas para fazer, né, na nossa empresa. Sempre tem, né? É, mas diz que o melhor local, o melhor lugar para você pensar na sua empresa é fora dela. O dia a dia, né? Você tem que sair da caixinha, né? É, o dia a dia, ele te engole, né, cara? Aquela coisa do mesmo ritual e tal, você não tem tempo para pensar. E aí com pessoas brilhantes aí, trazendo testemunho nas palestras, no talk show, enfim, te permite você ter essa oportunidade de pensar na sua empresa fora dela, né? De levar alguma coisa diferente, enfim, e está sempre renovando, né? Está sempre buscando algo novo, algo que, melhorando o que já existe, né? Tem um destaque, eu gosto do, o que é inovação. Inovação não é tecnologia, não é isso. Mas, às vezes, é refazer o que já existe, né? Fazer melhor o que se já faz, mais ou menos. Inovação é o que a gente aprende também, aprendemos nessas missões técnicas todas, né? Inovação, às vezes, é uma coisa mais simples do que a gente imagina. A gente fica tentando buscar algo sobrenatural, né? Algo tecnológico, não. Apenas, talvez, seja só mudar o processo, em vez de dar esquerda para a direita, dar direita para a esquerda, virar a chave, olhar de um modo diferente. Mas, olhando para a nossa Latam IT Show, voltando para o nosso Latam IT Show 2024, nesses últimos anos que você vem, qual é a diferença dessa Latam? Qual é o assunto que chamou mais atenção nessa Latam? Qual é o tema que mais falou assim, putz, isso aqui eu preciso prestar atenção mesmo. Até porque nós já ouvimos sobre esse assunto lá na NRF e de lá para cá muita coisa mudou. E eu já sei qual é o assunto que você vai falar, mas é importante para os nossos ouvintes que ainda não estiveram aqui na Latam IT Show. A gente tem muito objetivo, muitas ideias, muitas necessidades dentro da empresa. E isso, cada vez que você for ouvindo, vai materializando, vai dizendo, não, eu tenho que partir para isso. Hoje a gente está com, não digo uma deficiência, eu penso que a gente não utiliza todos os dados que nós temos na empresa. E aí você vê que aqui o pessoal está muito além disso. Não só utilizar o que já existe, mas buscar novos mecanismos aí para você aproveitar melhor. Tudo com a finalidade de melhorar a vida, a experiência do consumidor. Então, é a inteligência artificial, mas eu penso que antes é a palavra de ordem lá, a gente trabalhar isso, trabalhar dados. Que já apareceu na Latam IT Show do ano passado, 2023. Só que de lá para cá, e aí só esclarecer, é bom você ter lembrado disso, Roberto. A gente, nós todos, todos os empresários, falando do modo geral, a gente tem uma visão, nem todos, vamos colocar a grande maioria, eu tenho a visão do seguinte, eu preciso coletar os dados. Mas, além de coletar os dados, tem mil e uma coisas para frente que a gente não faz, deixa de fazer. E uma frase ontem me chamou muita atenção sobre isso que você acabou de dizer sobre dados. A frase é, os dados é um novo petróleo, só que o petróleo por petróleo não funciona nada. Você precisa refinar o petróleo. E esse tem que ir para a gasolina, né? Então, não adianta você ter petróleo. Então, eu tenho lá 15 mil nomes, clientes cadastrados na minha empresa. E daí? O que você faz com eles? Você vai fazer o que com eles? Você não faz nada. Eu acho que esse é o grande choque de realidade, né? O tratamento dos dados, é isso, Roberto? Exatamente isso. Inclusive, tem um painel bacana ontem, que estava o pessoal da Magalú e do Grupo Pereira, né? Sim, sim. Com o Pelote Campo Grande. O nosso grupo Pereira, é. E falava muito de Big Data, sabe? E aí eles esclareceram isso. Como você pegar isso tudo e transformar isso em informação, transformar melhorias na empresa, né? Foi muito interessante. E, então, você participar desses eventos, você tem uma ideia, o dia a dia te engole. Aí você vê, não, eu tenho que fazer. Aí põe na agenda. Eu tenho que fazer. Então, você falou ano passado, já se falou nisso, mas falou inteligência artificial. Não é que estava nascendo, eu estava firmando. Esse ano, inteligência artificial aqui é a palavra de ordem, né? Explodiu, né? É, explodiu. O legal da inteligência artificial, nós saímos de Nova York, não era tão falado assim. Nós chegamos no Brasil esse ano, explodiu o chat GPT, acabou com todas as palestras de Nova York, porque mudou tudo. Porque a inteligência artificial estava meio distante de Nova York. Sei lá, duas semanas depois, final de janeiro, fevereiro, veio o chat GPT. Aí arrebentou com tudo. E aí transformou o troço completamente. E tu vê tempos atrás, isso tinha um metaverso, né? Parecia que surgiu como bomba, assim, que ia mudar o mundo, né? O próprio professor Caio Camargo dava palestra de metaverso, não sei o quê. A gente imaginava um negócio lá, né? Que, bom, isso aqui nós precisamos estar dentro disso aqui. Mas faz parte também, né? Olhando lá para o passado, Roberto, eu lembro do... A gente vinha do vinil, depois veio o CD, né? Aquela história, depois veio um negócio entre o CD e o pendrive. Tinha o DVD, tinha um aparelho de DVD, os filmes, mas tinha um que era só de música, que durou muito pouco, né? Que era, parecia um vinil gigante. Era pesado para dentro. Pesado. Se comprava em Ponta Porã, né? Me diz, né? Não, mas... Morreu, né? Parece o metaverso. E era com o Samu a Fortuna. Exatamente, exatamente. Então, não é que muitas vezes a pessoa, pô, mas é muita coisa. Então, não. Você vai depurando isso, você vai vendo o que que encaixa no seu dia a dia, na empresa. Muitas vezes tem coisas que você não acredita e te surpreende, outras que você põe fé e não acontece. Então, é isso. É buscar informação, você ter muita informação para traduzir isso em assertivas, colocar isso em prática, né? Então, realmente é uma semana assim que a cabeça sai fumacinha, né? Se você tivesse que fazer, se você pudesse fazer um convite para os empresários e empresárias que ainda não vieram na Latam Retail Show, por que que eles deveriam vir? Eu penso que é tudo, né? O grupo, você troca muito feedback. O grupo de alta qualidade. É, de alta. É. Aí, essa... É muita informação que você tem no evento aqui dentro, né? Na Latam. As visitas técnicas. Muitas vezes você vai na mesma loja, por exemplo, que a gente vai visitar amanhã. Só que a abordagem, a visão é diferente. Você vê por dentro, né? Os bastidores do negócio. Os bastidores, como é que funciona e tal. Então, eu já estive... Esse é o terceiro ano nosso. Nós vamos pedir música no Fantástico. É. E aí, todo ano se vê algo diferente. Aí, quando você vai novamente lá, o seu olhar é diferente, né? Então, você pega alguma coisa sempre que pode inserir dentro do seu dia a dia, dentro da sua empresa. Sempre buscando a melhoria contínua, né? A nossa missão é ser uma empresa de 43 anos, varejo e familiar. Quer dizer, tem tudo pra ficar naquele, né? Não, o time tá ganhando um semestre, tá bom assim. Mas como é que vai ser o ano que vem? E aqui dois anos, aqui cinco anos. Então, a gente viu ontem o Alexandre Birnham. É... 2.154, é isso? É, referente ao pai dele, né? 2.154. O Alexandre Birnham, que o Roberto Reck tá falando aqui, ontem no painel dele, ele explicou que o pai dele trabalhava com o número, né? 2.154, que inclusive é Asas, o nome do grupo Asas, 2.154. Porque o pai dele nasceu em 54 e ele falava que Arezzo, o grupo Arezzo, tem que durar 200 anos. 2.154. Independente de quem estará à frente, tem que durar 200 anos. E aí, essa é uma visão sensacional, né? Se você pensar em 200 anos, nós não vamos estar mais aqui. Aliás, talvez, né? A gente já nem sabe mais hoje em dia. Mas a minha mente começou a funcionar. Olha o ensaque. Porque eu falei, de repente eu vou botar lá Panam 2155, eu sou de 55, né? Por que não? Por que não? 200 anos, né? 200 anos. É que eu pensei, o que você acha? Está preparando a Panam para quando? Eu falo, para a eternidade, né? Não é para mim, é para o futuro. E o desafio é exatamente esse, você mudar a cultura, que nem eu falo, 43 anos, varejo, familiar, quer dizer, mudar essa cultura para as pessoas entenderem, né? Para a empresa inovar, para a empresa se reinventar todo dia. Eu sempre falo, todo dia a gente mata a Panam de ontem para fazer uma nova Panam de hoje, né? E esse é o desafio realmente. E se você não buscar conhecimento, informação, não se moldar, não ver as experiências, o que está acontecendo no mundo, dificilmente você vai conseguir isso, né? Sensacional, meu professor. Esse é o meu professor Roberto Reck, da Panam Refrigeração. Panam com 43 anos, não é, Bernardo? 43 anos. Sucesso. Eu quero agradecer você pela presença aqui no nosso podcast com o negócio. Esse podcast que é em parceria com a Fê Comércio, com o Senac e que principalmente com o nosso apoio do Sebrae Mato Grosso do Sul, mais uma vez, três anos seguidos, a gente precisa ganhar um troféu, nós dois, nós vamos ganhar um troféu de representantes das missões técnicas. Obrigado, meu amigo. E aí quando lança, vai lançar o ano que vem, diz, pô, eu não posso perder essa quarta, meu Deus do céu, né? Como é que a gente vai quebrar o ciclo? Não pode, não pode. Mas se você pediu, vale a pena o pessoal vir mesmo, porque é espetacular e todo ano se renova, todo ano se aprende algo mais. Muitas vezes aquela história, fica lá na empresa e tal e não enxerga isso tudo. Então, nós temos essa missão de mostrar para as pessoas o quão importante participar desse ano. E o legal, é uma coisa importante para ressaltar de novo, gente, olha só, nós temos aqui nesse grupo desse ano mais de 20 empresários, mais de 20 componentes, tem gente de São Gabriel do Oeste, tem gente de Três Lagos, tem gente de Campo Grande, ou seja, é para todos, está aberto a todos. Tem que aproveitar, porque repetindo as palavras do professor Roberto, as ideias estão fora da empresa, né? Saia da empresa, vá buscar água limpa, vá buscar em sites diferentes, porque aí você volta e volta inconformado, você volta, você volta, assim, como é que fala, nervoso, né? Eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, dá para fazer isso. E depois vai equilibrando, aí no fim dá tudo certo. Aí vai baixando a poeira um pouco, você vai vendo o que é viável, o que não é viável. E é interessante, para finalizar, independe do tamanho da sua empresa. Você pode ser um microempreendedor, você pode ser um empreendedor, um MEI. O importante é o seguinte, tem para todos os tamanhos, né? Basta você estar com a mente aberta e aproveitar as oportunidades. Muitas vezes as pessoas falam muito de dificuldades, né? Mas toda dificuldade gera oportunidades e você tem que estar com a mente aberta para aproveitar as oportunidades. Fechado, é isso. Roberto Rec, da Panam Refrigeração, 43 anos de história de sucesso, 43 anos de luta, desafio, pancadaria, reinvenção, cai, levanta, sobe, que é o mundo do empreendedor, né, Roberto? Esse é o mundo louco que a gente vive, né? Não tem... Se fosse só flores, né? É, mas eu falo o seguinte, que é um mundo louco, é um mundo preocupante e tal, mas o que eu sei fazer é isso. Então, todo dia eu agradeço a Deus que me dá mais uma oportunidade, mais um dia de você ir lá e não trabalhar. É um medo de ver, estou na Panam. Realmente é um medo de ver. Eu acho que esse é o nosso segredo, você acabou de contar o segredo para o pessoal e entregou o nosso segredo para todo mundo, que a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Enfim, é o que nós sabemos fazer. Obrigado, Roberto. Em nome da Fê Comércio, do Senac e do Sebrae Mato Grosso do Sul, fica aqui mais um podcast com o negócio diretamente para você. Um abraço a todos e muito obrigado. A Fê Comércio, do Senac e do Sebrae Mato Grosso do Sul, fica aqui mais um podcast, né? A Fê Comércio, do Senac e do Sebrae Mato Grosso do Sul, fica aqui mais um podcast e do Sebrae Mato Grosso do Sul, fica aqui mais um podcast e do Sebrae Mato Grosso do Sul.